Oi pessoal, nós estamos aqui na Ulta hoje fazendo umas comprinhas Olha só a Ulta, pra quem não sabe, é uma loja que tem produtos de beleza, produtos de maquiagem Linhas de perfume, todas as linhas famosas de perfume E ela é bem grande, olha só, tem todos os abetrechos, secadores de cabelo E acabamos de comprar aqui, nós viemos aqui para comprar esse tipo de escova, essa escova rotatória Que já tem também o hair dryer, o secador de cabelo Acabamos de comprar Que é ótimo pra fazer um volume e dar também um brilho no cabelo E aqui dentro também tem Aqui dentro também tem um salão de cabeleireiro Você pode vir para cortar o seu cabelo, para lavar, para pintar E eu claro, estou trazendo meus filhos, que eles estão de férias E eles não param um segundo Só dando, passando aqui, mostrando para vocês Olha lá, o salão fica lá no final Então tem bastante coisa aqui Para quem gosta De produtos de beleza, maquiagem Está lá a minha sobrinha comprando Almoço Eu e meus filhos não tenho muita paciência, né? São garotos Eles o tempo todo pediram para eu ir embora Ok pessoal, um abraço grande, bye bye E aí Obrigado.